Salve, salve, galerinha, bom dia, boa tarde, boa noite, cara, vamos falar de Real Madrid, perguntou pelo Lautaro, essa situação do Davis tá ficando esquisita, tá ficando esquisita, vamos falar de Afonso Davis, olha que interessante pra vocês verem como tá tudo conectado, tudo conectado, futuro Ancelotti, centroavante, reserva, Lautaro, Martínez, Ossim, Mekene, Benzema, gente, ó, o Ancelotti sabe, uma coisa que eu vinha falando há muito tempo, Ancelotti sabe que o time dele desapareceu depois das lesões do Benzema, o Real Madrid sem o Benzema, gente, é outro time, é um time pior, a Benzema é o Vini, cara, o Vini Júnior vai fazer chover todo jogo, cara, ele é craque, foda, futuro bola de ouro, mas, cara, gente, o que o PSG ensinou pra vocês, que sozinho, cara, não vai, tem que ter um coletivo, tem que abrir espaço, porque aquela coisa, o Vinícius Júnior é só um ponta, você dobra, você bota um time, entra em campo, bota dois pra marcar ele, dificulta muito o jogo, então você tinha o Benzema pra justamente dividir as atenções, aí o Ancelotti sabe, ele não é bobo, que ele precisa de uma reserva de alto nível, que ele precisa de contratação, de reforço nas laterais, olha que legal, pra vocês verem, ó, ó, olha aqui que legal, ó, ó, eles ainda, a comissão técnica do Ancelotti, o Ancelotti, ainda não recebeu 100% confirmação do clube, e tá descrevendo a atmosfera como estranha, tá, ama que tá tudo conectado, aí, ó, eles também têm, ó, soltado preocupações sobre o recrutamento, aí fala, ó, que o Ancelotti, ó, quer que a diretoria corrija os shortcomings, os defeitos do elenco do Real Madrid, e o Ancelotti, cara, principalmente vazando, ele deixa muito claro isso, tem que contratar, aí fala, ó, o Ancelotti quer reforço ambas as laterais, ou um lateral que possa jogar, tanto pela direita como pela esquerda, João Cancelo, aí ele fala, ó, e ele quer pelo menos mais um atacante, porque na cabeça do Ancelotti, o Benzema vai ficar, aí fala, ó, a preferência dele é o Harry Kane, o Ossimen, mas são opções não realísticas para o Real Madrid, porque é caro, caro, ainda tem o Bellingham, aí fala, ó, o clube prefere opções como José Lu e Firmino, José Lu, a relevo fala que tá tudo certo, ó, José Lu vai ser o reserva do Mariano, ó, Real Madrid considera o José Lu perfeito, quando fala Real Madrid que é diretoria, a decisão tá feita, ele vai ser uma das primeiras contratações, ó, José Lu contratado, segundo a relevo, tá contratado o José Lu, e eu falei, o José Lu, ele é uma opção interessante, mas pra ser reserva do Benzema, obviamente, porque é um cara de área, é um cara que fez 15 gols, mesmo no espanhol, é um cara que te dá uma produção pra La Liga, é um cara que vai abrir um pouco de espaço pro Vinícius Júnior, você tem uma bola aérea, você tem um ponta de lança, você tem um finalizador, obviamente não nível Champions League material, mas você tem um cara competente, um cara que, principalmente, dentro da La Liga, aonde o Real Madrid perdeu, por falta de elenco, por falta de um nove reserva, o José Lu dá conta, óbvio, eu já falei, e do Firmino, vocês sabem do encaixe, da movimentação, do falso nove, ele também é capaz de emular um pouco o que o Benzema faz, por isso que o encaixe é interessante, aí ele falou, versatilidade e disponibilidade são bem avaliados pela diretoria, aí ó, e o clube também está aí de olho, e já perguntou informação mais de uma vez sobre Lautaro Martínez, aí ele falou, e o Ancelotti está sendo cuidadoso com as palavras que vem falando nas coletivas, né, ele fala que o desejo dele é ficar no Real Madrid, mas sabe que o Brasil, ó, tá de olho, viu como o mercado de Cetravante, futuro Ancelotti, tá tudo conectado, tudo conectado, Lautaro Martínez, renovou com a Inter um ano atrás, nunca, nunca se mostrou muito disposto a sair da Itália, e vai ser caro também, o Lautaro hoje é 100 mil, pelo mercado inflacionado, centro avante, e eu tenho uma leve desconfiança do encaixe dele, toda vez que o Lautaro Martínez joga mais isolado, Argentina, ele empenou, na Inter sempre tem um carinho bem lado a lado com ele, agora talvez o Vinícius Júnior jogar mais próximo dele, talvez ele vingue, mas seria uma adaptação, seria um novo estilo de jogo pro Lautaro, ele é muito confortável na Inter de Milão, sempre tendo um Lukaku, sempre tendo um Dzeko, sempre tendo um Correa, ele gera muito bem ali, quando ele joga mais com esse centro avante isolado, como é um Kane, como é um Ossime, como é um Benzema, o Lautaro não foi bem, vi de papelão na Argentina, tanto que entrou o Julián Álvares, que já é mais acostumado, e se deu muito bem, não sou muito fã do encaixe, não que eu ache o Lautaro ruim, mas não sou muito fã do encaixe, não sou muito fã do encaixe, pelo que o Lautaro me mostrou, mas talvez ele vem no Real Madrid, depois de meses de adaptação, encaixe, mas teria um tempo o Lautaro, eu acho que teria um tempo, enfim, para vocês verem, tudo está conectado, Afonso Davies, está estranho isso aqui, isso aqui está estranho, o interesse do Real Madrid no Afonso Davies, é muito real, Fabrício Romano também confirma, eles acreditam que ele é o escolhido, para ser o melhor lateral esquerdo do futuro, aí o que aconteceu, as conversas do Afonso Davies e do Lucas Hernandes, estavam muito avançadas, com o Salimadizic, que liderou as conversas com o jogador, e com os empresários, ainda vai ser visto, se esses novos acordos, vão ser mantidos, pela nova diretoria do Baia, estão vendo, aí o que aconteceu, o novo contrato estava pronto, entre Baia e Afonso, com a renovação com o Brazo, já tinha até um pré-acordo, um pré-acordo entre as partes, mas o Hussey, que é o empresário do Davies, está voltando de viagem, e não está finalizada a renovação, e olha o que ele declarou, o empresário do Afonso Davies, olha o que ele declarou, tempos caóticos do Baia de Munique, eu não estou certo o que está acontecendo, com quem vou conversar, olha o que ele fala, com quem vou conversar, parece que tem muita instabilidade, incerteza, sobre a direção, futuro do clube, ó, 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 aí fala, o Diário Wise, o Real Madrid vai tentar contratar o Davies, se ele sair de contrato do Baia em 2024, nessa janela, eu acho beirando o impossível, eu acho que o Baia vai querer manter ele, lembrando, é o final de contrato dele, ou seja, meio de 2024, o Baia vai ter que tomar a decisão, ou conseguir, obviamente, se não conseguir renovar antes, né, chegou o meio de 2024, não renovou com o Davies, ou vende, ou vai perder de graça, aí, ó, aí só para terminar, aí fala, ó, é tipo assim, ó, conversando com o pessoal do Davies, existia realmente que o Baia estava liderando, né, para, para renovar, ó, o Davies quer claridade do clube, né, é tipo assim, ó, o agente do Davies teve conversas positivas com o Brazo, agora, depois que ele foi demitido, existe um, falta de contato, é, o agente e o jogador não escutaram nada do clube, nada do clube, e para completar, olha como a situação está estranha, Guerreiro na mira do Baia, Guerreiro na mira do Baia, obviamente, era na época do Brazo, agora, não está claro se a nova diretoria vai continuar as conversas, Guerreiro é um agente livre, olha, obviamente, eu acho que o Guerreiro chegaria mesmo, porque tipo assim, sem o Blind, porque ó, o Canseiro está indo embora, o Blind não vai ficar, obviamente, o Guerreiro vinha para ser ali fazer a dupla, Davies e Guerreiro, Davies e Guerreiro, mas cara, vocês não acham muito estranho vazar esse negócio do Guerreiro, logo hoje, e mais e mais coisas do Davies está saindo na mídia, vocês não acham estranho? Nesse verão, eu acho difícil para o Real Madrid, até porque tem o Frangacia e ainda tem a situação do Mendy para resolver, mas em 2024, se o Bayern não acordar, olha, cuidado, olho no Real Madrid, tamo junto, é nóis, valeu, falou, tchau,